Música Bom dia, na verdade boa tarde pessoal, estamos aqui na oficina RR Motos, oficina especializada em miragem Estamos aqui com duas motos, uma que eu peguei emprestado, porque a minha moto, para quem acompanha o canal, sabe que eu quebrei, sem querer querendo, aquele bico da bomba de combustível Na hora que eu fui, afastei o tanque, o tanque acabou escorregando e caindo, eu estava mexendo sozinho na moto E temos uma moto aqui para manutenção, estamos fazendo manutenção programada na miragem, manutenção plena, intermediária e simples A cada 3 mil é a simples, a intermediária a cada 6 mil e a plena é a cada 12 mil, onde a gente vai depenar a moto e vamos verificar tudo, item por item Enfim, saímos a compra, o que a gente precisou aqui? Filtro de ar do motor, silicone, limpa contato, óleo de bengala, filtro de óleo, velas Velas no caso aqui, ela não está listada na programação, ela está listada apenas a verificação, só que o dono já quis fazer a troca A moto está com 21 mil, óleo 140 para fazer a limpeza da corrente, óleo de motor, Lubrax SL, sendo a especificação SL a especificação mais recente Eu usei ela, até cheguei a rodar 4 mil com ela, e ela foi muito bem, ao esgotar a gente viu ainda que ela estava legal a coloração dele Apesar de que não dá para dizer muito, mas em relação a outros óleos a coloração ainda estava beleza Isso daqui é o vedador para a gente fazer o filtro de ar do motor E agora o Roberto, ele que andou com a moto, ele vai dizer aqui o parecer dele, da moto Primeiro a gente já identificou aqui, ó Outra coisa que estava acontecendo, a moto estava morrendo A gente teve que isolar o sensor de pezinho Essa moto também aconteceu comigo a mesma coisa O sensor de pezinho, principalmente quando a gente passa no buraco O que acontece, mexe ali o sensor, o cabinho aqui do sensor E a moto dá um pane, então é perigoso A gente pega e isola já de vez para eliminar o problema Roberto, para esse aí da moto Espera, é só esperar o avião passar? O avião aqui perto, beleza A moto aparentemente está em condição de uso Mas em relação também de tempo, né Como que ela foi tratada antes de ser comprada Porque essa roda aqui é segundo dono E algumas coisas são assim notadas, né Por exemplo, falta de lubrificação, né Dá para perceber que o negócio está Então o que a gente vai fazer Vai desmontar ali inteirinha essa parte aqui Sem lubrificar inteira Porque ela está apresentando defeito Em relação a temperatura Ela está pouco elevada Pode ver aqui, ó 3x24 Vamos ver essa daqui que a gente rodou junto Essa outra moto aqui, ela está Ela está muito estável Muito estável mesmo Olha, 150, vou colocar lá dentro 323, 340, 350 Isso eu mostro que eu exponho aqui É alto giro, mas tem que rodar em alto giro Essa moto aqui, ela não está para manutenção Eu estou com ela emprestada Mas já percebi já várias coisas Além do sensor Do pezinho Melejamento aqui Ela está com 14 mil E ela já está com folga aqui no rolamento Acho que nunca foi lubrificado E o amortecedor traseiro Ele Ele já está bem Debilitado Porque na curva Ela fica muito instável Você pode ver aqui Que o Que o borrachinho aqui Já está comprometido E ela fica jogando muito Ali está com pneu de fusca A curva a gente faz bacana Mas esse pneu aqui É aquilo que eu digo Ele escorrega Escorrega mesmo Fazendo a curva É muito mais perigoso Só para esclarecer também Eu só estava comentando Como assim Você tem pneu de fusca E pneu normal Sim eu tenho Aqui ó Pneu 150, 90 Da Michelin E da outra moto Pneu de fusca também Assim como a minha moto Assim como as nossas Pneu de fusca Ele dá mais estabilidade Mas enfim Voltando aqui ao tema de revisão Esse daqui também está melejado aqui Em relação da vibração Que está tendo falta do parafuso Que ele começa a vibrar É, tem vibração Observa aqui que o parafuso está solto Costuma sair aí bastante Até aqui também está sem Relação Falta de cuidado mesmo Lumbrificação Lumbrificação incorreta Pode observar que aqui ó Ele está com marcação de metal Provavelmente Deve estar rastrando aqui em cima Olha só Então provavelmente Vou bater Lubrificação tem que ser feita constante A diferença daqui Dessas duas Como é que não ocorre? Esse daqui está com retificador ainda No local original Mas Dessa moto que fará a manutenção Já foi passado para frente A gente também Passa o retificador para frente Caso Tenha interesse Que ali na frente ele está pegando ar direto Diferentemente daqui Uma coisa também que a gente parou Dificilmente eles regulam A embreagem E o freio O freio dessa moto aqui Estava muito baixo Assim como o da outra também O freio está muito baixo Questão simples de regular E também a embreagem A embreagem que estava muito baixo Tive uma regulada Você que quer Fazer isso sozinho Muito baixo? Como assim? Muito baixo Roberto Faz as honras Explique aí para o pessoal Bom, o seguinte Muito baixo É aquela condição aqui A gente tem que ter Sobrando Mendoza aqui Em torno de 5 De 3 a 5 milímetros Espaço Sabe? É como acontece Se tiver muito baixo As motos É Pois é De 3 a 5 milímetros Tem que ter espaço Para justamente ter a folga Da vibração Está vendo? O cabo Junto a parte da embreagem Até o que acontece Está vendo aqui Está pouco desgastado É lógico Né? Sendo muito baixo O que acontece? Você acaba forçando mais A sua embreagem Melhor O seu... O seu... Disque de embreagem Gasta mais rápido Então vai gastando Então vai... Bom gente Você vai ter dificuldade Para passar marcha Muita dificuldade O pessoal bastante Reclama bastante Percebe bastante E no trânsito Quando você chega no semáforo Ela fica dura Para entrar em neutro Ou seja A regulagem tem que ser A partir daqui Caso não A gente desce No motor Esse aqui é o ajuste mais fino Você tem que desconectar aqui Talvez desconectar Para mexer no parafuso Lá embaixo Lógico Com moto fria Ele não vai pôr a mão ali Com a moto quente Mas você percebe bastante Quando você faz Nessa posição Quando você solta aqui E a moto já está querendo rodar Ou seja Ela está com a embreagem Muito baixa Então o correto É mais ou menos Essa medida aqui Tem que ter uma Um espaço aí Para poder acionar Completamente A embreagem Para não haver o desgaste Então É isso Vamos iniciar A operação Ah A questão do Do sensor aqui Que não está funcionando Né Exatamente O sensor daqui É Não está funcionando A luz de freio E esse Eu faço esse pezinho Aqui dentro Aqui ó Tá vendo A gente vai baixando Essa pezinha Essa pezinha É como anda Essa pezinha aí É a mesma da Honda Tá Mesma da Honda É Para quem não sabe Comando aqui Da ignição Da trudinha Comando Aqui de seta Da trudinha É Aqui a trudinha Não A trudinha não está aqui É Vamos trocar o fluido de freio Verificar a pastilha Trocar Óleo de bengala E Da inspeção geral Bom É isso Bom Para começar A gente Está gravando Começando a desmontar a moto Para verificar mais peças Carregar a bateria E deparamos com isso aqui Primeiro isso Solto Está sem O conjunto de ferramenta Que tem que ter E a ferramenta Afiação Essa parte aqui De novo Porque isso aqui Não está com Auto fusão A gente vai encapar ele direito E vai fazer um sistema direito Aqui Agora vamos dar um pulo aqui Na outra moto Para mostrar como é que ficou É É desse lado Deixa eu passar desse lado Aqui Aqui Isso aqui Que tal a fiação E foi passado o silicone aqui Para impedir que a água É Atinga aí A parte de chicote Está vendo a diferença E outra que a gente vai colocar Também esse plástico Aqui lá na outra moto Tira esse banco Para a gente mostrar É esse plástico aqui De proteção Coisa simples de se fazer Só para proteger A questão da bateria E tudo mais Passarico Olha só a situação Um perigo para o garupa Para o fuso aí Quase Solto praticamente Que mais surpresas Que encontraremos Já adiantando aqui Se tiver dificuldade Aí você solta um pouquinho Umas duas ou três voltas E pronto E pronto E pronto E pronto E pronto E pronto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, pra que apertar tão forte assim? O cara com certeza, ele desmontou. Quando foi montar, ele falou, ó, vou fazer isso aqui. Só que o cara picou toda a força do mundo. Se ele quiser que tava travado. Tomara que a bateria é D, deixa eu ver aqui, quanto tempo a gente tem. Acho que tem 180 minutos. Beleza. Ai, ai, ai. Ah, o mascote. E dá ali, viu? Acho que tem um melejamento aqui, mas não é muito grave não. A câmera tá torta? A câmera tá torta, por quê? Não? É, sim, quer dizer. É bem aqui, ó, nesse cano. O melejamento. Mas, isso é um melejamento. Mas, isso é um melejamento, tá? Então, nada preocupante. Então, nada preocupante. Outra coisa aqui, ó. Olha aqui, Roberto. Essa folga aqui é normal. O que não é normal é esse parafuso que tá solto, ó. Por quê, ó? Tá vendo? Esse daqui não é normal, ó. Tá vendo? Esse parafuso aqui, ó, ele tem que tá aqui, ó. Assim, preso. Então, ó. Agora, diga. Seja sincero. Você acha que eles olham assim na rima? Não, rapaz. Vai nessa. Vai nessa. Aqui também, soltinho. Não, aqui tá preso. Aqui tá preso. Aqui tá preso. Mas aqui, aqui tava solto. Aqui a gente, a gente arrumou recentemente. Tava soltinho, soltinho. Tá preso. Aqui. Vou botar aqui a roda. Vou botar aqui a roda. Aqui. Aqui tá. Aqui tá. Ó. Sem graxa. Seco, quem quiser. Só para avisar para vocês, ó. Aqui também tem rolamento, viu? Só que aqui a gente não tira. Isso aqui dá para tirar, mas dá um trabalhinho para colocar de volta. Então, o que a gente faz? Aplica aqui dentro e vai girando. Principalmente óleo de grenagem. E a gente vai aplicar óleo de grenagem. Para limpar. Depois a gente já utiliza as gás. Óleo de grenagem é o 140 que a gente comprou. Vamos para vocês filmarem aqui também. Ah! O sensor é... Pega aqui. Por favor. O sensor é... Da rotação. É até um... Se não me engano. Foi o que o Gervas aí indicou. Que é este daqui ó. Ele pega o pulso. É. O pulso magnético. Envia. Para ECU. Da ECU vai para o painel. Da rotação. Pede para dar uma olhadinha aqui. Então vamos tirar a pecinha. É theatral ! Que o Ati sacai. Spoiler ! Olha como operação! Ótimo, vamos sair. Faz. Se quiser pra mim conseguir aquela bola. Calma! 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 Atenção. Calma! 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 Sempre isso. Calma! 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 Obrigado. Está no nosso colá amarelo. Aqui tem o vinagre também, e o cabo aqui a gente só dá uma podada. Aqui não tem como confundir com o maior do segundo e o menor do que o. O que vocês acharam que tiveram é que está sem. Quer dizer, ele está com. Não, ele está sem. Ah não, está com. Aqui, olha. Não precisa ver se eu vou mostrar isso aqui. Vou mostrar como é um brilhinho para o bichinho. Bom, para vocês modificarem, você precisa de uma chave desse tamanho. Não pode ser essa chave. Porque eu vou precisar espetar para tirar. Aí, olha. Coloco bem aqui. Levanto devagar. Está vendo? Devagar. Tirando. Saiu. Está aí. Ainda tem graxa. Né? Só aqui, olha como é que está a graxa. Vou mostrar para vocês como é que está a graxa. Está vendo agora como é que está a graxa? Ela não está nem... Cristalizou. Cristalizada, isso. Está cristalizada. Isso mostra que faz muito tempo que isso aqui não é engraxado. O que a gente vai ter que fazer? Fazer um tratamento. Fazer assim. Acabando já. Eu não comprei lubrificante. Deveria ter comprado. A gente tem graxa aqui. Deu um desengripante. Deu um desengripante. Isso é bom o que acontece. Primeiro a gente... Mostra a gente do meu. Não. 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 Pronto. Tudo aqui sai na mão. Você só precisa dar um toquinho para destravar. Isso é correto. Para instalar, do mesmo jeito. Você só vai dar um toquinho assim. Nada de força de volta. Na verdade, isso daqui, nos carros. É... Quase dois quilos. Quase dois quilos Então, tô aqui Pra quem não viu Bom, ninguém tá vendo, porque eu não tô mostrando Calma aí Ele passou aqui o O óleo 140 Ali dentro e agora tá passando A gáfrica O Paulo Martins chegou a responder, você viu? Se não tiver no frigorífico Se não tiver Tem coisa de passear lá Até na Argentina É, se não tiver na Argentina, no Chile Agora eu vou fazer o seguinte Já vou fazer uma edição Pra saber como tá A bolsa aqui novamente Aqui, ó Aí, mascote Aí, ó Nosso mascote Amplificado O que a gente vai fazer? Agora vai colocar Somente Acabou Grande coisa, né? Pronto Grande coisa Olha Outro lado Três e trinta e seis É, deixa eu fazer aqui o seguinte Ó Mostrando pra vocês A graxa Eita, ó E essa é a graxa comum Que não é essa É o outro tipo de graxa Que eles estão usando Isso aqui é muito antigo Já tá muito tempo aqui Com certeza A moto tava muito tempo parada Exatamente O que acontece Com a moto muito tempo parada Deixa eu ajustar aqui Fazer a medição Fazer a medição Vamos ver essa outra E outra atrás Três e quarenta e quatro Agora vamos pegar a nova Essa aqui é nova E a nova CR8E, tá? 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 Vamos medir a nova Ó Você até repara Pelo seguinte A diferença aqui Do eletrodo É Tá sem foco Vamos ver se ele dá um foco O eletrodo desse daqui, ó Sem Bom, essa câmera aqui Não vai dar um foco legal Mas ele tá muito baixo Em relação a esse E eu vou provar isso daí No calibre, tá? Então, ó Medindo a nova 4,35 É isso mesmo? É Então é a resistência De trabalho dela Ela tem uma resistência Na verdade Ideal de trabalho 4,68 Então, ou seja Comparando com a outra A outra Tá com resistência Bem menor Ela tem uma faixa De resistência Pra poder dar sem ele Medir agora No calibre Então, ou seja Um on de diferença É muita coisa, tá galera? Um on De diferença É muita coisa Vou pegar o calibre Aqui de De folga É Eu não preciso mais Mostrar aqui Vamos ver Geralmente É 0,8 A câmera Assim tá ruim Deixa eu Afastar um pouquinho 0,8 Passou Passou Mas No ideal Vamos ver Vamos ver O 0,85 O 0,85 Já não passa O 0,85 Não passa O 0,8 Que é 80mm Passa Passa com dificuldade Desse jeito Cadê o outro? 80 Passa com dificuldade também Agora Vamos ver Vamos ver Na nova Opa Opa Aí ó Viu? Não entra Eu não posso forçar muito Porque senão Eu vou abrir O eletrodo Então eu vou pegar O 0,75 Cadê tu? Aconteceu o seguinte Isso daqui abriu Aí bagunçou tudo 70 Vamos pegar o 70 O 70 passou Mas ficou muito Ficou livre Mas é isso 70 E Cadê o 75? Deixa eu achar aqui Droga Uh Ai Perdi o 75? Ou não tem? Deveria ter Então eu acho que eu perdi Na hora que bagunçou tudo Tem o 65 50 55 45 95 Pois é galera Agora eu estou sem o 75 Só estou com 70 Não Eeeh Quer desfilar né? Bom Então é isso 10 milímetros Ai 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 hein Hum Ó 70 Passou legal E o 75 Ia ficar bem justo Então ou seja Ele está muito aberto E está Dando consumo alto também Esse daqui Com a nova vela Ele vai melhorar o consumo Vamos pegar o Fazer o teste agora Das bobinas Das bobinas Das bobinas Não Buste não peguei não Fica ai Fica bravo Muito bravo Aqui Não adianta Abanar o rabo Não Relovou A coisa? Deixa eu ver Se eu não entendi O que aconteceu aqui Zero Na verdade é o seguinte É a escala Aqui Nessa escala Zero Três É isso mesmo? É uma escala maior Não É essa mesmo De dois mil Ou é de duzentos Não lembro Ah é isso mesmo Uma escala de duzentos Quatro vírgula três Quatro vírgula três Você percebe que É praticamente A mesma resistência da vela Quatro vírgula três Ó Quatro vírgula Quatro Praticamente A mesma resistência da vela Agora Cadê aquela fininha? Pega a fininha por favor A fininha Pode ser a Philips Olha lá Vou usar o Outro teste aqui Isso daqui é só pra pegar o Velico Dificulidade Tá difícil Calma aí Bom Enquanto isso Vamos arrumar essas peças aqui Aqui a gente não vai conseguir medir nada Não Olha aí Olha aí Galera Eu tô tentando Eu acho que é Deixa eu ajustar a escala aqui Ver se sai alguma coisa Não dá nada Não dá nada Não dá nada Não dá nada Nodinho Aqui Tá gerando valor Pera aí Deixa eu colocar aqui no Lão vivo Tá Porque isso daqui Um tá conectado ao outro Eu coloquei ali no diodo É mas Isso daqui Aqui não A gente não consegue medir não Né Roberto Daqui Desse pino aqui Pra qualquer um dos outros pontos Nada 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 É isso mesmo É isso mesmo Não pode abrir Se tiver alguma coisa aberta Ah tá Então é isso mesmo A bobina o que ele faz É só pra indução É uma coisa pra indução Então aqui galera O teste que eu tô fazendo É assim ó Com a fenda aqui Eu tô colocando aqui Vendo se tá aberto Alguma coisa Não Tá tudo fechado Ou seja Ele só vai liberar energia Quando tiver energizado Lógico E ele tá aqui na No teste de diodo Pronto Tá boa Que é essa parte Da verificação Depois Logo mais O teste do retificador Do estator Do estator Que eu tô devendo Na verdade Que eu nunca mostrei pra vocês E nem eu testei também É aqui ok Deixa eu desligar Deixa eu desligar Já vou instalar agora Aqui ó Na hora de você colocar Segure a ponta Vai com o dedo Vai guiando Com o dedo até lá embaixo Tá Não solta de uma vez não Porque senão você quebra A louça Se quebrar essa louça Um abraço Um abraço Chora Aí quando você coloca E a mão Começa a falhar E aí Chega Que merda que é isso Você vai fazer O conceito É até você achar O defeito Que você mesmo colocou Por isso que a gente Fica falando sempre Eu confio muito em mecânico Faço suposto Por esse serviço Primeiro você é responsável Tudo só dele Exatamente Agora aqui ó Agora é só Você só vai girar Sentir ele Sentir o que? Apertou Beleza Aqui é dois pulos Só Tem que ver no manual A quantidade de resta Mas Não força muito não Só um grauzinho Vou mostrar aqui O pessoal Quem mostra aqui Eu estou passando aqui 140 Tem jornal Tem 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 Essas duas pontas Aqui ó Esse ponto E esse ponto Falta de lubrificação Dá isso aqui ó Vai fadigando com o tempo Vai passando Sem lubrificação Uma hora Esse material aqui Rompe De fadiga Coloca com a mão Até fechar tudo E aí eu só Dou O O Gran finale Na chave Beleza Porque a gente A gente A gente Olhou aqui Tem que olhar Aqui também Aqui também É a base Da Busca E Busca Aham Aham Tá vendo O que a gente acha Os defeitos Vai estar um pouco Sem foco Mas Vamos ver se dá Pra Mostrar legal Agora Esse daqui Nunca Que o mecânico De concessionária Que Que É Pago Por produção Vai fazer Agora Como a gente É aficionado Faz por hobby Gosta É Bom Tá sem foco Mas O que acontece Ele tá Oxidado Ele tá com Aquela Vou fazer o seguinte Acho que na foto Vai sair legal Aí eu coloco no vídeo Bom galera Não saiu legal A foto Minha câmera Aqui é básica Não dá pra Focar no macro Mas O que acontece É o seguinte Essa oxidação Aqui Ela Ela Compromete Principalmente O desempenho Da moto Na verdade Talvez Seria até Trocar o cabo Mas aí A gente vai decidir No decorrer da revisão O que vamos fazer Eu vou passar Isso aqui pro dono Porque A revisão É na verdade A verificação Qualquer outra Subcrição Tem que passar O orçamento E o preço Pro dono Aí ele decide Se ele quer trocar Ou se É Ele quer permanecer Desse jeito Aqui também Também tá um pouco oxidado O ideal É se ele vai trocar Por um novo Né Eu tô mostrando aqui Por quê O interesse da gente Não é trocar A peça desnecessária Entende Então se O dono achar Que deve ficar assim Deve ficar assim Fazer o quê Só que também Não pode reclamar Depois Depois que a gente Faz revisão Vai reclamar A moto tá sem desempenho Ah isso Aquilo Aí não vem chorando Só não posso Confundir os cachinhos Esse aqui Esse Esse Bom Então vou montar Vou passar pro dono E depois Vou desmantar Vou encaixar aqui Não precisa Dá um Dá pra encaixar o dono Pega esse aqui Espaçador Encaixar pelo dono Os prédios Vai Você quer junto Só pra colocar aqui Que a gente tá vendo No dono Pra não pegar Não pegar na Na Não 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 Só tem que achar Um pouco Não Peraí 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 Tá muito ruim A moto É assim Mais fácil Pra você né É Não é que tá ruim É que não tá Bem cuidado Digamos assim Tem que ser Alguém que Goste E Que ele faz O serviço correto Questão é essa Vai Pega 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 A gente só tá usando esse daqui esse mês pra fazer manutenção e esqueceu de colocar isso agora. Desenvolvi a chave dele aqui. Você tá avisando essas chaves aqui? Essas aqui depois? Essenciais pra motos. Essa chave não pode sair? É, não pode sair não. Vou marcar aqui o cachinho. Ainda não confundi. Limpa contato. Passa limpa contato. Não sim, mas... É passagem, não. Vou marcar aqui também. Passa limpa contato. O cabo não é preciso. Então como é que tá? A gente não tem uma pele minha parte também, vai tá? Vamos lá. Depois damos um corte aqui, transformamos os dois dosやxinhos. Então vamos colocar os dois de ação. Nós não queremos ter o que, então, olha só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá e vamos lá em baixo. Vamos lá em baixo, para ficar mais preso. Vamos lá. Pronto. Eu vou testar a resistência aqui desse vídeo. Eu vou testar a resistência de duas formas. Primeiro com o PXG de ouro, para saber... Com certeza vai estar, ele tem que captar aqui. Captou. Então está ok. Ou seja, se ele não estivesse captando, quer dizer que ele estava ao visto pro meio. Só para o entendimento aí de vocês. Agora eu vou medir a resistência. Na escala de 20 não deu, na escala de 20K. Vamos ver na escala de 2000. Não. Na escala de 200 não. Então... Veja se vai... Guarda. Ah, tá. E vou operacionar, tá? Vou botar na escala de 20. A escala de 20 zerou. Vamos ver na escala de 2000. A escala de 2000 apareceu. Zerou também. A escala de 200 de novo. Ah, agora sim. É... 0,03. 0,03. Estou movimentando assim só para ver se vale um pouco. Baixou para 0,02. É... Vou pegar o cabo que o Roberto comprou e fazer uma aliação. também eu quero... Eu quero medir de novo aquela vizinha. Da... Da... Da phaser aqui. Só para... A comparação. Aqui deu 0,05. 4. 0,03. Na escala de 200, 0,003. Deixa eu ver o cabo novo. Aqui é o retificador Magnetron. Dado phaser. Desculpa. Retificador não. Um dobilho. Já tem até o cabo aqui. Então vamos testar. Na escala de 20. 0,01. Na escala de 2000. 0,03. Vai. Calma aí. Vou pegar aqui. Na escala de 2000. 0,04. Ah, é. Na escala de 200 que a gente tem pedido. Não é na de 200k não, tá? É na de 200. 4,3. Isso. E essa da phaser agora. Na verdade esse teste aqui não entenda muita coisa não, tá? Um teste real mesmo. Um teste certo. É com ele em funcionamento. É com ele em funcionamento. Mas a título de comparação. 4,3 o que tá na moto. E esse daqui ó. 3,0. Esse da phaser. 3 ohms. É. Na escala de 200. Aí tem que fazer a conversão e tudo mais. E eu não tô com a cabeça pra converter não. Converta aí e se divirta. Divirta. Se faz alguma coisa assim. É um ditado que eu sempre falo. Te vira. Tô inapagado. Pra não te virar me ajuda aqui. Me ajuda aí. Segura aqui a chave. Não é um hook não, né? Vou mostrar aqui mais a sério também. Deixa eu pegar só o meu... Deixa eu pegar pra medir esse cabo aqui. Medir a resistência desse cabo. 0,05. Na escala de 200. 0,04. Então a resistência tá ok. É. Seria mais 0,03. A questão mais então é da oxidação do cabo. Que como você... É assim. Ele tem que tá na cor de cobre mesmo. Igual esse cabo novo aqui está. Você olha aqui e você vê que ele... Tá na cor do cobre. Já este daqui... Ele não tá na cor do cobre. Pelo menos a ponta aqui. Então... Deve ter... Infiltrado aqui. Água. E é isso. A gente vai aconselhar a troca. Mas... Pode optar por não trocar. Vou mostrar aqui também. Vou mostrar pra vocês em relação da corrente. Olha como é que tá a corrente. Totalmente só... Sim... Ele tá úmida. Por causa da graça que for utilizar. Mas ó... Tá muito seca. Não deixa chegar nessa condição. O que que eu vou ter que fazer nessa condição? Utilizar óleo de motor. Óleo de motor de carro. Faz de novo aqui a questão. É... A questão aqui... Só mostrar aqui ó. Ela... Você pode ver que os gomos aqui praticamente não se mexem. Eles deveriam se mexer. É... Movimentar. É... A título de comparação... Vamos pegar aqui a sua moto. Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Ela tá indicada. Fazer esse aqui ó. Pude aí. Pisa aí do cavalete. Esse daqui é o cavalete da menina. Ó... Você pode ver aqui. Mostrar a condição também. Essa corrente foi trocada com 37 mil. Como é que está? Ó... Tá totalmente duro aqui ó. Esse movimento que ela tem que ter. Então ele fica desse jeito. Desse formato. Ainda está boa. Mas... Pra você viajar já não tem mais condições. A primeira troca minha eu mostrei claramente isso daí. É... Ela... Ela tava rígida. Fazer com que ficava tensa. E ficava frouxa. E... Fazer um ruído também muito sinistro. Então, ou seja... Abreviou a vida útil dela. Apesar de ter trocado com 19 mil. Mas abreviou bastante a vida útil. Muito bem. Não tem mais que ficar pouca. É... 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 O parafuso daqui, desse de baixo, estava completamente solto, completamente frouxo. A gente reapertou tudo aqui, reapertou aqui, aqui estava um pouquinho, tinha que dar um aperto também. O chicote aqui está sem solda, a gente vai soldar e colar com a autofusão aqui também. O Robert está querendo bater ali, ele vai... Bateu. Lubrificamos aqui a corrente. Olha o... Eita! Lubrificamos aqui o pedal e ajustamos aqui também. Agora a gente vai começar o procedimento da desmonta da dengala. Montagem aqui da frente da moto. Reparar que a gente agora vai começar a desconectar aqui a linha de combustível. Aqui estava muito duro, duro pra caramba. Mas aqui é mais seguro do que na... Do jeito que a gente estava fazendo. Pra não correr o risco de... Quebrar. É... A gente só esqueceu de ver se tinha falda. Mas... Tudo bem. A gente viu rodando, mas acabou passando aí. Bom... Pra vocês verem como é que está a situação. Poeira só. Vou trocar o pneu também. O pneu aqui... O semento da bengala é o seguinte. Aqui ó. Desmontado. Você tem as suas conexões. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai desmontar. Vou dar uma olhada aqui. Vai tirar isso aqui agora. Desparafusar. Porque tem que ser uma chave 12. Aqui. Bom... Continuando aqui a minha parte. É... Conexão aqui do fio. Olhei aqui os fusíveis. Então ok. É... A gente vai vedar... Essa conexão aqui com... Cola de silicone branca. Pra... É... Evitar... Que dê... É... Como que eu posso dizer... Que a água entre e dê oxidação. Eu acho melhor com a... Hum... O que mais que deveria falar? Deixa eu ver... Acho que é só. Ó. Testei aqui. É... No multímetro. Testei. Eles estão dando passagem. Deu... Qual o volume mesmo que deu? Deixa eu ver aqui de novo. Esqueci. Acho que deu... Ah. Deu 0,08. 0,0811 na escala de... Vamos fazer de novo. Escala de 200. Vou medir aqui. Tem o valor correto que eu não lembro qual. Mas... Na escala de 200... 0,08. Na escala de 200... Vamos ver aqui na escala de 2000. 0,01. Então tem que ser medido na escala de 200 mesmo. Então os três... A medição dos três é o seguinte. É 0,08. Aí você mede aqui. Aí você mede aqui. E também mede esses dois aqui do... Do estator. A resistência. Esse daqui. Eu não lembro qual o valor correto que tem que dar. Tem um vídeo aí lá na... Na comunidade Cassins, que miragem e assistência técnica. Que ele fala o valor correto. Aqui deu 96,5. Acho que é aproximadamente isso mesmo. Bom. Então... Vamos lá. A Roberta já tirou aqui o parafuso. Não tem muito segredo. O segredo está na chave. Tipo 12. Tem que utilizar 12. De preferência com esse tamanho aqui em relação de torta. Para a gente não perder. E essa sextavada aqui. Isso. Que é melhor do que a estriada. A estriada pode... Só verificar a pastilha aqui. A ponteira aí fica aqui. A pastilha está boa, né? Está ótima. Já está precisando trocar já. Vamos tirar. Não, não sai não. Deixa eu ver. Não está pegando foco. Ela já está... Bem próxima aí de... De trocar. Não aguenta muito não. Dependendo do uso. Porque você pode ver aqui que desse lado de cá. Ela está bem mais baixo. Do que aqui. Nessa de baixo. Está vendo que aqui está maior. E aqui menor. E na de cima está ao contrário. Aqui em cima está menor. Maior, quer dizer. Aqui, olha. E essa outra aqui. Que eu estou com o dedo. Está menor. Pode ver? Então, ou seja. A gente precisa fazer a substituição. Vamos fazer a sangria. Vamos recomendar a substituição da... Da pastilha. E esse daqui é o transferidor de... Esqueci o nome correto. Mas é do velocímetro. Essa peça ainda a gente não conseguiu o genérico. Agora vamos começar o sistema para desmontagem. E esse óleo aqui. E esse óleo aqui eu vou tampar. Porque senão a gente vai... Vamos derrubar mesmo. Vamos derrubar. Pronto. Uma chave 30. De preferência chave grande. Vai ter relação no momento. Você pode utilizar tanto aqui. Mas aqui. A gente tem que tomar cuidado por causa dessa daqui. Está vendo? A gente tem um chanfro. Então vamos para cá. E também fixar bem aqui para não... Espera aí. Vamos... Vai. Agora vamos... Fazer o sistema grande. Não sei se eu vou conseguir fazer as duas coisas. Mas vamos lá. Foi. Se for uma chave pequena você vai penar. E muito. Isso aqui só... Ah, a gente não mostrou antes. Mas... É... Não. Aqui já dá para perceber. Está vendo que ela... Está duro. Ela deveria... Vim com facilidade. Ou seja... É... A graxa deve estar cristalizada. Assim como a dos rolamentos. Aí, ó. Sequinha, sequinha. Ó. Isso aqui é o que? Dá para visualizar aqui? É, dá. Dá um fiozinho de... Pois é. Um fiozinho exatamente desse material aqui. Da porca. Da porca. Bom, já chegamos a desmontar isso aqui. Isso aqui, o particular que a gente vai deixar aqui. Ele quietinho. Por enquanto. Para não passar para frente. Essa montagem agora é do farol. Não precisa desmontar esse farol para ter acesso. Na verdade, ficou inteiro. Vamos olhar daqui. Aqui embaixo. Eu tenho que pegar uma... Dez fixa. Um pouco. Pegar a chave pequena. Você vai tirar a embalagem aqui. Embaixo o cara apertou tanto no meu que eu não consigo mais tirar. Não sei porquê. A gente não vai tirar essa parte aqui. A gente vai tirar tudo por aqui. Só que essa daqui está fácil. Agora, se você tiver difícil, aí você tem que ter uma ferramenta aí especial ou... O martelo, dá uma porcadinha de leve. Para ele começar a soltar. Soltando. Aí já fomos. Uma parte. Tá vendo? A gente não vai precisar soltar tanto. Agora uma chave maior. Opa! Ixi, vazio. A chave não está. A de borracha está aqui. E você que acompanha. Normalmente, isso aqui vai ter que ficar aqui. Tem uma maior? Minha chave não está em decorre. Uma maior não tem não? Não. Só que ela é maior. Então... Bom. Daqui a gente dá para fazer um esquema. Na vida vai ser necessário desmontar assim. Então faz o seguinte. Coloque essa daqui e coloque a outra chave, uma fenda, nesse buraco aqui. Pega essa fenda ali, uma fenda. Aí você gira aqui. Faz uma alavanca. Tá no panqueiro. Não, vai não. Droga. Vai na talhadeira. Não, vai ter que ser. Não, vai ter que ser. Não, vai ter que ser. A bateria já estava aí desvendo, eu acho. Não, a gente está carregando a bateria só para voltar a corrente de partida. Deixar ela em estado original. Porque com o tempo ela vai diminuindo. Principalmente o mocton roda todo dia. O mocton roda todo dia. Não, vai ter que ser. 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 Eu tenho que ser um parafuso. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser um parafuso. Aí, soltou. Tá vendo? Só para você que não precisa apertar tanto, gente. Tem que não tá isso. Tem uns Hulk aí da vida que faz sangria. Só isso que precisa. Bater pra soltar. Galera, para quem quiser comprar miragem, tem duas miragens aí dos amigos à venda. Três. Uma delas é do grande mestre Paulo Martins. Eu tenho a força! Ai, ai, ai. É o Freud. É o Freud. Os caras botam pra... Piip! Os caras botam pra piip! Hoje na TV acabou, né? Esse negócio de pi. Fala palavrão na... Na alta, né? Antes, antes tudo era censurado. Tudo era piip! O cara falava um aí piip! Hoje não. Hoje é sem censura. Ainda mais depois do Tropa de Elite. Falando do Tropa de Elite, vem o... Vem o terceiro filme, né? Os caras que fazem isso aqui é uma bula. Os caras que fazem isso aqui é uma bula. Tô perdendo o apoio. Tenta... Tenta, você tenta do... Tenta aqui do outro lado, você estava tentando ficar na vertical, tenta ela, isso. Se precisar apertar tanto, o resultado é a força. Olha o parafuso que tem que fazer a força, isso aqui que sustenta a seta. Só isso, só um apertinho, não precisa tirar sangue do parafuso. Se for tirar sangue faz o seguinte, aperta até onde puder, passa a ser inquilado, o famoso Super Bonder. Passa ali, morreu. Agora vamos tacar outro para achar. Realmente aconteceu isso, funcionou. A gente perdeu o parafuso da minha moto. Diz a lenda, reza a lenda que foi justamente aqui, que caiu um parafuso daqui da mangueira. Aí reza a lenda que quando a gente nasce parafuso tem que jogar outro. Que ele vai cair aproximadamente onde o que a gente nasceu está. É claro, jogar e a pessoa fica olhando. Dito e feito, a gente jogou outro parafuso na mesma direção. Caiu, aí a gente conseguiu achar. Ele estava preso na corrente, aqui assim, atrás. Aqui atrás, bem nessa direção. Balançou a corrente e achou. O que que a gente vai fazer agora? Desabilitar a bengala. Só que o seguinte, a gente vai tirar o de cima, afrouxar o de cima, para justamente o de cima que a gente vai pegar uma ferramenta 17, encaixar aqui e abrir. Para ter condições de abrir na mão e enxorrar o resto do óleo. Vamos abrir. E é o que estamos esperando, já que ela tem 21 mil. E 10 mil. E 10 mil. Quanto que ele pegou a moto? Com 12 mil? 10 mil. 10 mil ou 12 mil. Acho que a gente pegou com 12 mil. Que não faz a revisão. A gente aconselha, em nossas motos, passaremos a substituir o óleo de bengala a cada 6 mil. Já desmontamos. Agora vem a... Aí. São 17. Só vamos sentar para fazer isso aqui, realmente precisa de força. Sim, tá. Foi. Só isso que precisa. Um de novo, com o outro. Cuidado para não se machucar, tá galera, na hora de fazer isso. Tem que apoiar bem a chave e tudo mais para ela não se casar. Para você saber se tem condições para fazer isso, Primeiro você tem que saber se tem condições de levantar a moto. Isso. Para fazer todo o serviço. Lembrando que sempre, para soltar qualquer parafuso é sentido anti-horário. Para apertar sentido horário. Eu só pergunto assim, por que não tirar uma bengala de cada vez? Não. Aí que a gente confunde na hora de montar. E essa parte vai estar junto. Pode observar. Ainda bem que está duro, né? Quando é assim, você pode pegar uma alavanca qualquer. Ou uma martela. Ou uma martela. Ou uma martela. Você pega uma alavanquinha. Só isso aí. Só uma batidinha. Opa, está vendo? Só uma batidinha para soltar. Você pode pegar também o caninho para facilitar. É. Tipo isso. Mostra aí. Não. Dá uma marteladinha. Saiu. 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 As vezes sai com um pouco de dificuldade. Está vendo? Aqui. Tomar cuidado para a gente na hora de tirar. Não perder essas borrachinhas, tá? Tem duas. Borrachinhas. E na hora de colocar também tem muito cuidado. Para colocar ela no... Esse copinho aqui no devido lugar. Agora vamos começar para tirar. Isso aqui é um pouquinho de novelha. Está aquecendo? Está. Está sim. Olha aí. Olha aí. Pronto. Pronto. Vamos ver aqui. Isso aqui é a bengala. Está vendo aqui em cima? Isso aqui está um pouquinho. Mas não está vazando muito não. Está manteve. Aqui já a gente deixa. Não tem muita coisa para mexer. Isso aqui a gente tem que tirar. Por quê? Como é que você vai encaixando? Olha o firma aqui em cima. Por quê? Essa borrachinha. Bendita borrachinha. São duas. Uma embaixo e outra em cima. Ela escapa. Então é necessário que você passe um pouquinho de óleo. De óleo. Para ela não escapar. Olha o mesmo spray. O WD. Exato. E isso aqui. Que na hora da final da montagem. A gente tem que se mata para fazer isso aqui. Outro barrachinho. Está aqui o óleo. Isso. Porque tem que tomar bastante cuidado. Para ela não entrar torto para frente. Para facilidade. Para facilidade aqui ó. Aqui. Agora vamos. Você pode ver aqui ó. Olha o trabalho dela aqui dentro. Como é que vai desgastando. E vamos ver desse outro aqui. Esse outro aqui também. Deixa eu tirar essa borracha. Um bolachão. Olha o trabalho ali. E o desgaste que vai tendo. Um bolachão. Olha o trabalho ali. E o desgaste que vai tendo. Um bolachão. Aqui. Como que a gente não nota. Para vocês. Toma muito cuidado. E a bateria acabando. Vamos lá. Bateria acabando. Ops. Exatamente esse anel. Esse anel. Pronto. Não dá para perder. Desmontar aqui. Somente isso. Somente isso. Para você ter acesso. E. Lembrando aqui ó. Só não forçar. Não chega a forçar. Para não forçar o chicote. Exatamente. Deixar ela bem apoiada. A gente nota também uma falha aqui ó. Pelo peso aqui. O chicote ele já se pinta aqui. Já se pinta já. Tá vendo? Vamos verificar aqui. A última coisa. Aqui a gente vai tirar com o pino. Vamos tirar. Aqui. Acho que estou apertando. Vamos verificar. Tirando. 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 Aqui. Tirando. Aqui. Aqui. Nada de óculos. Bom pessoal. O que está. O rolamento. Estava tudo. É. Cristalizado. A graça. Mas ele. Ainda está em boas condições de uso. Não vai. É. Não precisará ser feita a substituição. Então. É. Utilizando aqui. Agora vamos tirar o óleo da bengala. Vamos ver como que está esse óleo da bengala. Antes de tirar o óleo da bengala. Deixa eu mostrar aqui o trabalho que. Foi feito. É. No filtro de ar do motor. Olha. Essa cola. Ela tem um acabamento muito bacana. E ela. Tem uma secagem rápida. É. Aquela cola que eu mostrei no início do vídeo. A cola de silicone branca. Ela. Eu achei ela bem melhor do que. A cola. É. Transparente. Então o acabamento fica muito bacana. E ela não tem o cheiro forte da cola branca. É. Da cola transparente. Gostei bastante. E seca bem mais rápido. Seca bem mais rápido. O que é bom. Né. Bom. Vamos agora pro. Pra hora da verdade. Olha lá. Gostei um pouquinho. Gostei as molas aqui dentro. Eita. Olha só. Cinza. 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 Eita. Pois é. Pois é. Pois é. O óleo tem que ser trocado a cada seis mil. Não tem jeito não. Fica com cheiro muito forte. Cheiro podre. Cheiro de esgoto. Se você observar aqui ó. Tem um lado que tá mais escuro que o outro. Esse lado tá mais clarinho que foi trocado. Então com certeza foi trocado ele. Só um lado. O óleo é vermelho. É igual o óleo do câmbio automático. Aliás é o mesmo óleo do câmbio automático. Basta você diga assim. Me dá um óleo pra sistema pneumático. Óleo ATF. Exatamente. Você compra qualquer formato. Aqui ó. Exemplo. É. Tem as especificações aqui. Dextron 2. Dex. Dexrom 2. E o 3. Aí a gente vai descer. Esse daqui a gente usa o 2. Tá. Vai deixar assim ó. Vale descer. Beleza. Tem mais alguma coisa pra mostrar aqui né. Olha a marca como é que tá aqui ó. Olha a marca. O rolamento. Aqui da pista. Isso. Aqui a gente faz só uma passagem né. Já fizemos a solda aqui. Com estanho. Vamos agora fazer o acabamento com a fita isolante de alta fusão. E a isolante. Normal. Bom. Então. É isso. Voltando. É o pessoal esgotando aqui o óleo. É. Já tá. Escuro. Não dá pra ver direito. Mas ele tá com aparência meio amarronzado. Apesar de que não dá pra gente definir muita coisa. É. É. Fizemos bastante coisa. Já montamos aqui a parte dianteira. Já montamos aqui a parte dianteira. O fio aqui. Do. Desmultiplicador. Ele tava muito. Ele tava muito curto. Porque. Na montagem. Da moto né. O cara colocou esse daqui bem. É. O chicote bem curto. Ele tem que ficar assim. Com uma folga. Não pode ficar muito esticado. E ele não pode ficar movimentando. Se ele tiver movimentando. Tá errado. Então. A situação aqui do óleo. Ele colocou. Ele tá trocando óleo a cada 2.000 km. Então. Seria interessante se a gente pudesse ter um acesso a. A. Fazer uma análise química. Mas. Infelizmente não. Uma observação aqui ó. A maneira correta de colocar o desmultiplicador. Quando você tirar a roda. Tá. Aquele chanfro ali ó. Do lado de trás. É. O chanfro aqui do desmultiplicador. Do lado. De trás. Dá pra ver. Ali ó. Aquele plástico ali ó. Do lado de trás. A maneira correta. Então. A parte da frente montado. Aqui também ó. O cabo do lado de trás. E ele passa por trás do farol. Esse cabo aqui ó. Esse cabo aqui do fluido de freio. Ele passa por trás. Do farol. Tá isso. Óleo esgotado. E a gente vai. Colar com. Cola de silicone. Onde está vazando. Não vai comprometer tanto. Só pra vazar. Ou. Só pra conter um pouco o vazamento. É. Tem mais alguma outra observação. Tava vazio de óleo. Tava vazio de óleo. O. Tava vazio de óleo. A bacia. Tava. Então. Aí a gente vai colocar. Depois a gente vai colocar na. Vai fazer a medição. É pra ver o quanto que tinha. Então. Aparentemente tava no nível. Ele tá trocando óleo cedo. A cada dois mil quilômetros. Então tá tudo ok. E ele autorizou. A troca do cabo. Vamos colocar o cabo. Novo. Cabo de vela. E. A pastilha. Terá de ser trocada. E a. O pneu dianteiro. Deverá ser. Trocado. Tão breve. Então. É isso. Galera. Recomendações. Quando você pegar um filtro de óleo. Sempre confira. Se ele tá destravado. Aqui ó. Essa molinha. Tá. Esse daqui. Ele tava. É. Bem preso. Isso daqui compromete. É. Se ele tiver travado. Ele compromete aí. A. A. Lubrificação. Correta. Do. Do. Então. Verifique isso. Bom. Galera. É. Com. A cola aqui. Vou fazer o seguinte. Eu rosqueei. Todo aqui. Né. A parte nova. E eu vou colar. Essa parte aqui. Só pra não tirar a umidade. Na verdade. Eu tava comentando aqui com o Roberto. Acredito eu. Que não seja. Só questão de. Talvez nem seja. A água entrando. Mas. E sim. Desgaste. Do. Próprio. Cabo. É. Com relação. É. A tensão. Então. Pode ser. Desgaste. Mesmo. Do próprio. Cabo. Lembrando. Que um cachimbo desse. Completo. Na concessionária. Passa de 300 reais. Mas. De qualquer maneira. A gente vai deixar. Vedado aqui. Dessa forma. Que você está vendo. Com esse. Excelente. Vedador. Gostei bastante dele. Seca rápido. Não meleca. E. Não tem cheiro forte. Não te deixa dopado. Vedado aqui. Prontinho. Aí. A gente. Vai montar aqui. E. Já vai para. As medições. prontinho. Com bem. Adorado. Vai vedar todos. Os. Conectores. Ali também. E. Por aí. A gente. Prossegue. Já passei aqui. O. Limpa. Contato. Do lado de dentro. Já secou. Tanto. Do. 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 bobina está de noite a manutenção que ele ele tornei de seis a oito horas fazendo com bastante cuidado tendo atenção a tudo a todos os detalhes é coisa que concessionária nenhuma terá então aqui é um cuidado que a gente tem porque a gente gosta e a gente quer fazer as coisas bem feio o cabo novo ai acho que eu sei que tem outra moto aí quiser fazer com a gente só mandar a gente faz para ferramenta necessário faz e você que é de fora quer mandar pode mandar moto aí deixa alguém passar pode mandar moto por uma transportadora né ainda mais a turma transportadora então a gente vai na sociedade pegar quem dera para chegar a esse tempo uma coisa também a relação de troca de óleo que estava acontecendo isso que estava vazando mas eu acho que o negócio está muito mais feio que a gente pensava e esse pode ter um litro e meio e então não tá com um litro e meio normal fica em torno de um e duzentos sabe você deve ter um tom de 850 mil a gente vai colocar agora então constantemente deve olhar o nível do óleo é para olhar corretamente é interessante ter esse pezinho central da miragem porque você não tem como ou então tem aquele aquela ferramenta de pedreiro né nivelador para você deixar a moto retinho e ter um parâmetro de é de nível do óleo mas enfim então o óleo estava muito baixo tem maior atenção isso porque ele está tocando cada dois mil né então é isso a gente volta daqui é bom galera o que acontece muito acontece muito aqui com a miragem de dar mal de entrar infiltração de água aqui nos dilúvios que a gente tem algumas cidades no brasil e dá mau contato aqui no caso ele está ok acho que ele não sai muito no dilúvio então não tá oxidado nem nada mas por prevenção aconselho a gente fazer o seguinte a gente vai passar essa ver essa esse vedante de silicone para prevenir de não entrar água nesse espaço aí tá vendo então a gente vai passar para evitar de dar uma pana elétrica foi que aconteceu com o nosso amigo Fábio Augusto lá de Goiânia estava na chuva e de repente a moto parou ele vendo os vídeos sabia que deveria verificar o fusível viu lá que o fusível 15 estava queimado colocou reserva andou com a moto e a moto parou de novo aí ele pegou e entrou em contato comigo eu disse para ele verifica lá a lanterna traseira que foi uma dica que o Nelson é o mago deu a dica tinha acontecido com ele também ele foi viu a luz traseira e viu que estava infiltrando água e a lâmpada estava queimada então não teria outra opção a não ser ou tirar a lâmpada ou reboca a moto né até um local ele estava de noite até um local para você poder fazer o reparo então já vamos evitar de dar mau contato e de ficar na mão passar aqui a cola de silicone vai acho que uma frente né ae 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 o chifre ae 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 Pronto, agora não vai infiltrar a água, de jeito nenhum, é aí cara, eu vou limpar essa meleca aqui, tá galera, mas é só para demonstrar, pode cortar, pode tirar essa aqui, tá difícil para tirar, a gente pega uma chavezinha, por que será que está difícil né, algum gol que mexeu, quem é esse Hulk, rapaz, a facilidade, você não machuca a peça e você consegue tirar, agora na hora de colocar galera, só na mão, aperta devagarzinho, de vez em quando isso aqui, se você for apertar, se você for andar em terremoto, aí sim, só no vibrações, aí tá bom, aí a gente vai colocar o óleo, beleza, galera, olha o acabamento que ficou, ficou top ou não ficou com esse silicone, ficou muito bem feito, vamos deixar aquela bagunça toda que aquele transparente faz, e aqui a gente siliconou todo, todos os conectores, até mesmo esse de baixo, tem muita influência de água, mais, todos os conectores aqui do escote, e pegar a luz aqui, siliconamos todo, para não dar infiltração de água, depois ainda vamos passar aquele acabamento em cima da moto, aqui, aqui, todos, para não dar pane elétrico. Bom, a gente estava enrolando e discutindo se ia tirar ele todo, porque o cara do Detran fez a arte, para não dizer outro nome, de fazer isso daqui que você está vendo, e amarrou aqui o artista, mas enfim, interessante, esse daqui, você está vendo que está desencapado, o que está acontecendo, na roda, na opinião de fusca no caso, estava encostando aqui, ia descascar, ia dar um belo louco, aí ó, bem enfresado aqui, então a gente vai dar o ajuste aqui necessário, o infeliz, que colocou isso daqui, a mula, a Freud, bom, bom pessoal, primeiro falar com relação a essa cola de silicone, que é muito interessante, é que ela infiltra, igual aconteceu aqui ó, ela infiltra dentro do conector e protege tudo, muito interessante, e seca, fica bem, bem sequinho, e com relação aqui, a gente passou o chicote atrás da estrutura, né, ele está aqui atrás, e agora está bem protegido, só vai ficar a merda aqui que o senhor Gênio fez, e a gente vai fazer, vai arrancar esse tipo de proteção aqui, que isso aqui é uma coisa mais inútil, ok, e somente, vamos montar agora, ok, e eu estou isolando aqui com duas fitas isolante, é, duas fitas de alta fusão e uma fita isolante, pessoal, ela está com 13 volts, porque a gente deu uma carga nela, então a bateria está maravilhosamente carregada, agora vamos dar partida, acendeu o farol, de emissão, partida, olha, olha, olha como está uma belezinha, olha, 15 volts, 15 volts, 16 volts, 17 volts, olha, está nova como uma criança, pode demais, senhor, é aprovado, né, baixou, vamos dar uma olhada agora no, o teste de temperatura do do retificador, do retificador, do retificador, do retificador, do retificador, do retificador, da magnetron, 40 graus é a temperatura de trabalho dele, Dá uma acelerada Eu acho mais fácil de acelerar Você vê a temperatura 53 Ele estático, né? Mas conforme a gente vai rodando A tendência é ele diminuir a temperatura Não teve Aqui a gente está fazendo um teste estático Exatamente o tempo que a gente fica parado no trânsito Bom, agora a gente vai refrar a sangria E vai bombar Então eu vou pedir para o Roberto bombar Dar umas três fechadas Olha só Ele lá segura Até que segura que eu vou abrir aqui Vai bomba Eu acho que está um pouco longe Seguro... Bomba... Segura... Cuidado se a gente vai não molhar muito! Vai bombando, vai! É, caiu, caiu, caiu! Vai, bombas! Aí! Entrar no sistema mesmo mas a gente vai colocar um novo então... A gente vai até tirar... Olha o nível. Olha aí, deixa eu abaixar aí. Não dá pra agulhar isso. Tá bom. Tá bom? Então, abre aí. Coloca o... Tá bom? Esse daqui agora eu vou fechar. E aí a gente vai colocar aqui. Dot 4. É automotivo. Vamos. Tá bom? Hum? Vamos colocar o vamos já pra ele expulsão. Deixa eu só mostrar aqui pra galera. Olha como tá... Cadê a anteninha? Olha como tá sujo, gente. Olha. Tá sujo pra caramba. Por isso que não dá pra ver nada. É. A gente vai colocar o novo. Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia do novo. Ó. Tá vendo o cor? Desculpa. Não vou desperdiçar mais nada. E aí a gente coloca o novo aqui. Tem que pra te achar bem. Agora vai ter que... Vai bombar até esgotar. A gente tá sem a cilinga, que seria mais fácil. Mas... Tamo sem. Então vai dessa maneira. Pode bombar. Opa! Tá aqui. Tem que eu pegar o pão. Vou ter seus cilingos. Pode, pode. Vamos fechar. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Fechado. Pode ser. Pode filmar. Tá mimar. De tudo. Deleza. Agora faz o seguinte. A parte segura. Seguro. Eu vou fechar aqui. Porque agora vamos começar a acender. Aí. Vai ter bastante água pra sair. Agora vamos colocar. Abriu. A verdade é... A gente precisa aí... Fechar a minha rabina. Melhor deixar aperto. Beleza. Fechado. Você vai levar... Desligar. Vai poder. Vai lá. Bolachinha justamente pra... Não tá... Não pode tudo. Sim. Aí. Na verdade, tem que secar isso, senão a gente vai gastar de acordo. Por que tá no parafilo? Hã? No parafilo? Eu coloquei aqui lá. Mas só que aí a gente acaba lá no parafilo, ó. Tá muito cheio daqui também. Tô meio parafilo. Se não tá... De novo... De novo tudo. Tá muito cheio. Limpinho. Olhem. Agora... Só tem mais uma sujeirinha ali. Que eu vou tirar. Aí. Agora sim. Algo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fechar. E ele segurando lá. Agora ele vai arrombar mais três. Isso. Segura. Vou abrir. Vou fechar. Agora ele bomba mais três. Isso. Vou abrir. Puxar Bomba Segura Bomba Segura Bomba Segura Bomba Segura Para completar Pode completar Pode completar Vou completar Agora? Vamos Vamos deixar lá dentro Para ver se Vamos ficar bonito Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 olha só que maravilha montamos aqui na chave de partida viemos aqui o cabo nunca foi lubrificado iremos lubrificar agora agora essa aqui vai ser um coisa sozinha e vai ser feito chifou dá um jeitinho aqui iluminado aqui ó lá dentro tem dificuldade para pegar estou usando óleo de motor viu a diferença agora eu seguro e esse é o procedimento cabo de breagem galera mesma situação também mesmo procedimento vai pressionando até o que ocorrer tudo bom tiramos parafuso ali de baixo vamos ver agora e olha só situação bastante seco passar limpar contato aqui para lubrificar tudo até duro o sentimento aqui simples para gente tirar um pouco dessa folga tá vendo esse giro falso aqui cansa muito do trânsito do dia a dia então uma chave 10 e outra 8 a 8 aqui e a 10 aqui você gira aqui você afasta ele e claro agora tá vendo como sumiu agora a resposta dele ó só que eu vou deixar com o mínimo de foco possível não vou deixar nem tão justo mas ó ele tocou pronto já abriu e já acelerou essa intenção agora só trazer essa porta aqui e travar as duas a gente pega aqui e trava travou beleza só colocar aqui volta e aqui a regulagem da embreagem muito simples também que a gente acabou não mostrando a gente tira aqui e tá bem apertado a gente tira aqui e dá só uma afastada quanto mais a gente basta mais pra cima fica a embreagem quanto mais a gente aperta mais fica próximo então a gente tem que deixar no termo certo ele tem que ficar mais ou menos no meio aqui assim e a moto já querer andar nem muito pra baixo nem muito pra cima depois só apertar um pouquinho e tá pronto é isso aí galera moto revisada só amanhã vamos dar uma lavadinha e falta fazer a descarbonização amanhã também porque barulho agora de noite não rola é verificados toda a parte elétrica protegido toda a parte elétrica com siliconado lubrificados cabos correntes e molas tudo trocado óleo de bengala óleo de motor é cabo de vela as velas filtro de ar do motor e e aí cara foi tanta coisa é fluido de freio substituído um escote traseiro a gente mostrou aqui o plastiquinho que a gente fez da proteção usar simples plástico aqui de proteção e a gente colocou um copinho é para proteger o sistema todo todo sistema elétrico todo sistema elétrico copinho não na verdade foi um cano silico ou não também um pouco escuro vamos pegar a lanterna ali tudo protegido então todos os cabos lubrificados todas as conexões elétricas conferidos retificador funcionando perfeitamente estator também rolamentos lubrificados todas as observações extras foram passadas ao dono e é isso foram 10 horas de trabalho isso em duas pessoas né depenamos a moto e montamos novamente detalhe maior na ação da cor da corrente agora na ação é muita suja isso aqui é lubrificação não pode ser tirado a gente quando banha ela deixa ela lubrificada sempre lubrificar cada 200 km em chuva cada chuva com a pós chuva né isso então está aqui feito e protegido também a lanterna traseira né o soquete ali da lâmpada foi siliconado para impedir do lado de dentro também para impedir que a água da chuva dê o curto circuito é foi fixado é o sissi bar e então é isso acho que é um bom valor aí pelo que a gente pediu pelo trabalho que tem né o trabalho desse que nenhuma concessionária você vai ter certamente então é isso você confere todo o serviço aí feito no vídeo e e por enquanto nossa ferramenta para miragem mas estenderá a outros modelos de moto e aí e aí você vê e aí e aí e aí e aí Só um detalhe só, que ficou em observação, é o freio que não está acendendo aqui, nesse conector. Só que a gente ainda não comprou, porque foi no sábado de tarde, foi um pouco corrido, acabamos não comprando o conector aqui do chicote. Aí vai ficar para a próxima. Então é isso. E aí, sentiu a moto? Está forte, devagarão. Se no caso começar a acionar o FD, tem duas coisas, quando começar a acionar ela, pode ser assuntadão, porque a gente mexeu no fio, ele vai irritar mais. Até eu queria acostumar de novo, quando a gente quiser recuperar o fio no final, ele vai remapeando. Demora mais uns 100 ou 200 quilômetros para a reforma que é remapeada. Está muito forte, está muito mais forte que o tamanho. A vida é o seguinte, não compreendeu tanto, não tem 20 reais. Mas estava nessa parte. Então o principal sintoma, né, Jonas? Para você confirmar, ela não passava de 130, comprovado pelo Roberto Queira. Vindo com ela, eu consegui pegar 150. Com dificuldade, eu pegava 140, mas quando eu peguei, indo lá para Minas, né, Vecida. E ela fez 150 praticamente na ETA, ali na Avenida dos Estados. Então o que foi? Principalmente, aquilo que eu havia comentado, Roberto, o cabo. O cabo de vela, ele estava oxidado, então isso impede o bom desempenho da moto. Segundo, a vela. Trocamos a vela, isso melhora o desempenho dela. Fora todas as outras coisas que a gente fez na moto. E aí, o que você acha? Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. Preço foi bom. Na concessionária seria quanto? 600? Iria mexer em tudo nessa moto? Saia mesmo, tudo que você tem de fazer, saia 600. Eu falo o seguinte, a gente fez umas coisas que, tipo, na concessionária não fazem. Isso tem minhas avisações, né? A moto, ela está vedada agora, preparada para qualquer dilúvio. É isso aí. Fazendo o seguinte, teste, sobre o equilíbrio. Faz o seguinte, anda nesse trecho aqui. Solta. Solta. Desce. Basta a velocidade. Basta a velocidade? É. Ai, depois de 10 horas de trabalho, quase meia-noite, olha o que a gente encontra. Eu vou te matar. Eu vou te matar. É o jantar. O banquete. É o banquete. E falando nisso, me abriu um apetite que você não tem noção. Olha. Não adianta lutar não. Já é o vício. Já é o vício. Caiu na armadilha. Amanhã vai estar só um bagaço. Como é a vida, né? Saiu para a gandaia sozinho. Aí pego pelo predador. Olha como briga. Olha a aranha querendo se aproximar. Eita. Aí não tem como escapar, não. É a lei da sobrevivência. Olha. Olha só. Formiga tentando cortar a teia com a... Olha. E briga, e briga. Cadê o que tem? Cadê o que tem? Cadê o que tem? Sai do foco. Pois é. É, vou assistir aqui e finalizar para vocês. Falou. Grande abraço. Fui. 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 Obrigado.